Olá queridos irmãos, a paz do Senhor, é um prazer estar aqui com você nesse canal que o Senhor permite que possamos chegar até a sua casa, onde você estiver, graças a Deus por isso, pelos recursos que o Senhor tem nos dado eu gostaria de, nesse momento, trazer uma palavra de Deus da parte do Senhor para nossas vidas eu gostaria de abrir, se você puder, acompanhar a segunda carta do apóstolo Paulo, Atimóteo, no capítulo 3, no verso 14 nós, como somos aqui do curso de vida cristã, e como tal, se eu pudesse destacar de toda a Bíblia um verso que se identificasse com a área de ensino, com o curso de vida cristã, era exatamente esse de toda a Bíblia, um verso que representasse toda a área de ensino, do Ministério de Ensino Cristão eu mencionaria esse que eu vou acabar de ler agora, diz assim a palavra do Senhor 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado sabendo de quem o aprendeste e que desde o início, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus verso 16 toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra graças a Deus pela sua palavra o Senhor tem nos incumbido de uma missão de servi-lo nessa área tão nobre e tão linda que é a área de ensino eu, a minha esposa Elaine, estamos juntos aí com os demais irmãos com o pastor Rogério, com o diácono Marcelo com todos os irmãos aí que de uma certa forma estão contribuindo, colaborando para que o reino de Deus seja edificado, a sua palavra seja pregada e ensinada então todos nós, o Wagner, a sua esposa, estamos no mesmo foco, na mesma missão edificar a vida dos irmãos por meio da palavra e esse texto é um texto muito lindo porque é o apóstolo Paulo, aquele que tem todas as credenciais como apóstolo, como pregador, como pastor, como mestre, como evangelista o apóstolo Paulo tinha todas as credenciais para falar das coisas que ele falava e ele vai dar esse conselho para o jovem pastor, o iniciante pastor Timóteo e o apóstolo Paulo aqui, ele já estava pertinho de ser executado já havia uma sentença do imperador romano de que o apóstolo Paulo fosse executado e aqui ele está escrevendo as últimas palavras de aconselhamento para o jovem pastor Timóteo e ele vai falar exatamente a respeito da palavra de Deus a palavra de Deus, quando nós vamos olhar aqui para esse texto que nós acabamos de ler nós vamos ver o apóstolo Paulo falando da origem e do propósito da palavra a palavra de Deus, ela é originada no próprio Deus ela é inspirada por Deus, ela nasce no coração de Deus não é uma obra humana do raciocínio, da mentalidade humana mas é totalmente de Gênesis Apocalipse inspirada por Deus e o apóstolo Paulo vai exatamente abordar esse primeiro tópico aqui nesse texto a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus o segundo tópico que a gente poderia destacar nesse texto que nós lemos é o propósito para que que serve a palavra? a palavra de Deus, ela é o canal pelo qual o homem perdido vai ter um encontro com a sua salvação e o segundo desdobramento disso é de que essa salvação não vem por nenhuma outra pessoa a não ser por intermédio de Jesus é exatamente esse o centro da mensagem que Paulo quer transmitir para Timóteo apegue-se a palavra agarre-se na palavra de Deus ela é o único canal para que o homem seja salvo e o único canal para que o homem seja salvo por intermédio de Jesus e por último o apóstolo Paulo vai dizer aqui para Timóteo que a palavra de Deus ela é útil para a edificação da fé e para a conduta do homem não basta apenas eu e você crermos num Deus que criou todas as coisas que enviou o seu filho para nos salvar nós precisamos ter a nossa vida transformada as nossas condutas precisam estar alinhadas com a vontade do Senhor o verso 17 diz assim a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra nós estamos vivendo num tempo muito difícil e era exatamente o tempo difícil que o apóstolo Paulo vivia um tempo de perseguição aos cristãos e ele vai dar esse conselho para Timóteo a palavra de Deus é para isso Timóteo para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra quanto a mim e a você queridos irmãos que estamos passando por esse momento tão difícil não como Paulo e Timóteo passaram mas com outros contornos de privação de limitação da nossa mobilidade de escassez de sofrimento nós também estamos passando por momentos difíceis e mais do que nunca a palavra de Deus precisa ser o prumo que vai de uma certa forma alinhar a nossa vida e eu gostaria de deixar aqui uma tarefa de casa para você dê uma olhada na sua vida e veja que descobertas você tem feito nesse tempo de crise de tempestade de adversidade dê uma olhada para a sua vida e veja que tipo de comportamentos tem surgido que tipo de conduta você tem apresentado que você nem sequer conhecia e imaginava é sob pressão, irmãos é quando nós estamos sob pressão que nós conseguimos identificar na nossa vida e na vida do outro comportamentos novos adaptações novas que essas adaptações que esses comportamentos todos estejam alinhados com a palavra do Senhor que nós possamos seguir esse conselho de Paulo para Timóteo se eu pudesse dar um conselho para você eu daria esse conselho se apegue a palavra do Senhor que cada comportamento seu esse momento de pressão de dificuldade seja alinhado seja aí baseado no prumo da palavra do Senhor apegue-se a palavra de Deus apegue-se ao Senhor firme-se nele quando tudo isso passar você vai ver que você conseguiu permanecer firme na presença do Senhor nos caminhos do Senhor essa é a palavra que eu tenho para todos nós para mim para todos nós que estamos aqui para você que está em casa apegue-se na palavra do Senhor e você vai passar pela tribulação vitoriosamente amém beijo no teu coração até a próxima tchau 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 Legenda Adriana Zanotto